E aí, passa! E aí, ready, go! E aí, passa! E aí, ready, go! E aí, passa! E aí, passa! E aí, passa! E aí, passa! E aí, ready, go! E aí, passa! 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. O que é isso? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, 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 tchau. Aire, ready, go! 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 Vamos! O que é isso? Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Ei! Passa! Aiverus! Ready? Go! Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah. Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaah! Shuuush! Ei! Ei! Passa! Ready? Go! Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Atena, a vóa, a vóa. É isso aí! Atena, Barça, Black, Ready, Go! 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 Não vai tirar esse local! E aí, vasos, aida, ready, go! Aida, wow! Aida, aida, ready, go! E aí, aida, ready, go! E aí, vem, 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 vem! A CIDADE NO BRASIL E aí 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 Tchau, tchau. 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E aí, vai, cair, ready, go! Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Se inscreva no canal. Edy, go! Se inscreva no canal. 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 Edy, go! 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 Obrigado por assistir! Tchau, tchau. E aí, vasas, aida, ready, go! E aí, oh, perfeito! E aí, bata, laru, ready, go! Laru, on! Bata, laru, ready, go! E aí, 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 bata, laru, ready, go! Tchau, tchau.